Vem, vem, vem Uma novinha da carinha inocente Levei pra minha nave, ela ficou bem diferente Tuta sapatinha me chamando de amor Toma, bebê, hoje a noite é só vapor Vem pra empresa, velho Ela gosta quando quica, quica, quica com pressão É que ela gosta quando senta empinando o rabidão Ela gosta quando quica, quica, quica com pressão É que ela gosta quando senta empinando o rabidão Ela gosta quando senta, senta, senta com pressão É que ela gosta quando quica, empinando o rabidão Ela gosta quando senta, senta, senta com pressão É que ela gosta quando quica, empinando o rabidão Balança, derruba, chama na pressão Esclare o paredão Peguei uma novinha da carinha inocente Levei pra minha nave, ela ficou bem diferente Tuta sapatinha me chamando de amor Toma, bebê, hoje a noite é só vapor Peguei uma novinha da carinha inocente Bevei pra minha nave, ela ficou bem diferente Tuta sapatinha me chamando de amor Toma, bebê, hoje a noite é só vapor Vem com o padrãozinho, vem Ela gosta quando quica, quica, quica com pressão É que ela gosta quando senta empinando o rabidão Ela gosta quando quica, quica, quica com pressão É que ela gosta quando senta empinando o rabidão É que ela gosta quando senta, senta, senta com pressão É que ela gosta quando quica, empinando o rabidão Ela gosta quando senta, senta, senta com pressão É que ela gosta quando quica, empinando o rabidão Chama na pressão É o padrãozinho, viu? Uma empresa de swing Lucas Pereira pra você Esclare o paredão E vem, vem com ela e vem E vem, vem com ela e vem E vemшemkun Graduando o rabidão E vem, vem com ela e vem